Fala galera, sejam muito bem-vindos no canal, mais um vídeo aqui no review desse carro, dessa criança belezinha, pequenininha esse carrinho hoje, nós temos aqui a Hilux SW4 SRX 2.8 automático turbodiesmo. Algumas curiosidades, primeiro a Toyota Hilux, hoje ela completa, nesse ano, 56 anos de história. Foi lançada em março de 1968, lá no Japão e apresentada aqui no Brasil em 1992. Eu não tinha nem nascido, mentira, tinha nascido sim. Isso quer dizer o que? Já está presente aqui no Brasil em território nacional há mais de 30 anos. Outro ponto curioso é que a Hilux havia sido criada e desenhada para Toyota, porém a fabricação seria por conta da Mino, o Pino, não sei exatamente como é que se pronuncia, que é uma gigante lá no Japão, uma fábrica imensa de produção de caminhões e ônibus também. É uma das líderes mundiais, já batendo acho que o top 2, top 3 do mundo há um tempo atrás. E essa empresa, ela é muito presente no mercado asiático, ou seja, aqui no Brasil, a gente escuta falar muito pouco. Esse fabricante chegou a fazer parte do grupo Toyota há um tempo atrás e aconteceram alguns fatores que eles acabaram inserindo essa parceria. E ultimamente, não vou negar não, parece que estão meio que se realocando novamente, querendo se juntar e não sei exatamente como é que está nos dias de hoje essa parceria, essa união dos dois grupos das duas empresas. Se você souber, inclusive, comenta aí nos comentários que vai ajudar muita gente. Para encerrar as curiosidades aqui, gente, vocês sabiam de onde que vem o nome Hilux? Pois é, a gente fala direto, eu mesmo não tinha esse conhecimento e eu fui atrás querendo entender por que que Hilux é um outro nome. E aí descobri que a palavra Hilux foi montada pela união, a fusão de algumas palavras em inglês. A primeira delas significa High, que é alto, e Lux vem do Luxury, que é a palavra luxo em inglês. Não sei se minha pronúncia está muito correta, vou ser bem sincero. Então é a fusão dessas duas palavras que dá criação ao nome dessa SUV gigante, vamos dizer, a famosa SUV raiz, a Hilux. Segundo a autum.com.br, a Hilux foi o carro mais emplacado no ano de 2022. Dá uma olhada nessa tabela aí, uma diferença de mais de 10 mil unidades para o segundo lugar que teve aí seus 3.120 carros emplacados. Em 2023, o número 1 foi diferente. Pelo contrário, essa diferença líder da Hilux aumentou, na verdade. Quer ir dar uma olhada aí? Emplacou mais de 16 mil unidades e ficando com uma diferença de aproximadamente 14 mil unidades para o segundo lugar nessa tabela. E outro ponto, galera, é que esse carro aqui, esse modelo, a picape Hilux, essa SW4, foi lançada mundialmente em 2005. Então tem 19 anos aí de história. E esse modelo foi desenvolvido a partir da famosa Hilux, da picape tradicional, no qual compartilha aí a mecânica, carroceria e a estrutura do mesmo carro. E quando a gente está falando de uma Hilux SW4, você já pode associar automaticamente um carro que literalmente aguenta o trâmetro, né? Muita robustez, é aquela famosa linha o carro é bruto, sabe? A galera do agro aí, inclusive, gosta muito desse carro, porque ele está sempre presente aí em terras, né? Superfícies não tão regulares. O pessoal vai para a fazenda, vai fazer trilha, vai para o meio do mato, vai para o campo, então, assim, é um carro que, teoricamente, não quebra. O pessoal fala aí que foi um carro muito bem construído. E esse é um dos principais motivos que faz com que esse carro tenha muito mercado, né? E posso te falar? O pessoal paga ali, ó, sem medo. A gente não pode negar que um carro só pelo tamanho, por si só, ele já intimida. Agora, imagina só você ver um carro desse, que é a famosa Barca da Rota. Pois é, aqui em São Paulo, a Rota, né? Utiliza esse tipo de carro para a maioria das viaturas, pelo menos até a data de hoje. Vindo aqui, já começando pela parte de trás do veículo, né? A gente já tem esse aerofólio traseiro aqui, já dando um acabamento bem bacana com esse tipo de carro. Parece que dá uma prolongada ainda mais nessa Hilux SW4, tá? Bem bonito aqui. E outra coisa também desse carro, que o step, né? Ele não fica na parte interna do veículo. Então, o step, ele fica aqui na parte de baixo, né? E o step dele é uma roda comum, vamos dizer. É a quinta roda de rodagem. Em alguns outros modelos de carro, você tem aquela roda salsichinha, como alguns dizem, que você pode rodar até 80 km por hora. Na Hilux é diferente. Você tem uma roda original do carro, o pneu, idêntico ao que é utilizado no veículo. Para caso tenha necessidade, você pega, faz a troca e continua a sua viada. E um caso interessante desse veículo aqui, especificamente, né? Esse veículo está sendo utilizado por um cliente aqui da Car Hunters. Inclusive, muito obrigado, galera, da Car Hunters aí. A parceria que a gente tem com o Rafa lá. Dá um abração, Rafa. A Car Hunters está atendendo esse cliente, porque esse cliente está fazendo uma expedição pela América Latina. Pois é. Então, eles compraram e adquiriram esse carro para fazer uma viagem. já foram até o Chile, e aí depois eles pretendem viajar mais alguns KM's, né? Então, esse carro já foi feito toda a revisão, toda certinha. A Car Hunters deixou tudo preparado para eles poderem tomar e dar início nessa realização de um sonho, né? Que foge um pouquinho do business da Car Hunters, mas está sendo executado assim, ó, com maestria. Vamos dar uma olhada na roda dianteira e na traseira também do meu lado. Vamos lá. Para começar, na lateral do carro aqui, ó, pneu e roda, né? Um carro pequeno como esse, precisa de uma roda um pouco pequena também, né? Então, aqui ela é composta por um aro 18, tá? Original. Aqui o perfil do pneu é um perfil bem alto, né? Então, é um pneu aqui 265-60, tá? Que compõe. E também, o fato interessante é que esse carro, ele tem esse para-barro aqui, né? Que evita aquela lama cera, quando necessário, é ficar sempre sujando muito a lateral do carro. Leandro, funciona 100%? Gente, depende da quantidade de lama que você pegar, o carro vai ficar marrom, né? No caso, ele é preto. Então, tá muito atrelado aí o tipo de uso que você vai efetuar, né? Mas ele acaba dando uma inibida. Ele acompanha o para-barro na dianteira e na paralama traseira também, pra evitar um pouco essa sujeira, né? Suspensão do carro, eu não terei o que dizer, muito rígida. Pelo carro já ter essa proposta de rigidez, essa brutalidade, então a suspensão acaba sendo um pouco mais dura. O que acontece, né? A gente vai andar, vamos ver se isso vai ser de fato verdadeira. O pessoal fala que o carro pula um pouco, né? Pula um pouco mais do que o habitual, pela proposta do carro. Pessoal, a chave da Hilux daqui é uma chave de presença, então pode deixar no seu bolso normalmente, tá? E aí pra abrir, tem um botãozinho aqui na maçaleta do carro, você abre e já tá aberto, presença aqui no seu bolso. Beleza? Fechou também, aperta aqui, o carro tá trancado. A gente já pode ver aqui na lateral que tem um repetidor de seta, né? Em ambos retrovisores do veículo, tá? Tem esse estribo lateral fixo, né? Que dá um auxílio aí pra você poder entrar no veículo. Como o carro é muito alto, isso acaba dificultando. Às vezes o pessoal é um pouco mais baixo, a perda tem que dar uma esticada boa. Então tem esse estribo aqui e o PQP, né? O suporte que a gente auxilia pra você poder entrar no veículo. Por ser um carro muito alto, pra vocês terem ideia, eu consigo ver aqui o teto do carro, né? Então eu só consigo ter a visão do teto subindo aqui nesse apoio do pistrico. Outra coisa curiosa também, o entre-eixos desse carro aqui, ele é bem extenso. Ele tem 2,74, tá? Entre um eixo e o outro. E o carro por si só, né? É um carro muito comprido, o comprimento dele aí, aproximadamente 4,79m, 4,80m. Tanque de combustível, tá? O carro aqui comporta 80 litros, tá? No caso, diesel, né? Não é gasolina, nem álcool, nem etanol. Então 80 litros de diesel. Outro ponto curioso, peso do veículo. O carro pesa aí mais de 2 toneladas. Peso estimado aí, aproximadamente 2.180 quilos. Nessa belezinha. Galera, na frente do carro aqui, ó, já pega nessa parte aqui dianteira, já vamos pela questão aqui da lanterna do carro, tá? Uma lanterna bem estilizada, né? Ela vai até a lateral ali afinando, mas num design ali mais moderno. Aqui, composto por 5 luzinhas aqui, farol composto de LED. Também tem o farol de neblina presente aqui na parte de baixo, tá? Essa grade aqui na dianteira do carro, com essas aleitas aqui na horizontal, né? Sendo paralelas uma da outra. E esse logo, gente, da Toyota, cara, olha, é quase um palmo meu. Pra vocês terem uma noção do tamanho do logo desse carro. Só um logo, né? Aqui, se eu tentar abraçar o carro aqui, eu não consigo chegar nem, acho que na metade das duas lanternas externas, certo? Outra coisa que tem muito interessante nesse veículo, é o pessoal chama de altura de ataque, né? Algumas pessoas utilizam, que é essa altura aqui dianteira do carro. Por quê? Isso daqui faz com que, assim, eu não vou falar que esse carro não pegue em lugar nenhum, porque eu não sei aí onde todo mundo anda, né? Mas, em via de regra, vai ser muito difícil você raspar alguma coisa embaixo desse carro, né? Porque ele é muito alto. Só pra você ter uma noção da altura, o meu joelho, né? Ele tá abaixo do farol de neblina do carro. Então, assim, é um carro muito imponente, né? Ele traz ali uma agressividade nessa frente aqui, bem grande. Agora, vamos dar uma olhada no motor que tem aqui embaixo do capô, né? Dessa Hilux SW4. Vamos lá. Bom, já deu pra ver aqui que já tem os indícios de poeira de terra, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, esse carro tá fazendo uma expedição e, ó, nada melhor como terra, né? Do capô aqui, essa sujeira gostosa que o pessoal aí tá realizando esse sonho. Maravilha! Aqui é um motor 2.8, né? Turbo Diesel, da Hilux. Esse carro, ele vai de 0 a 100 em aproximadamente 11,8 segundos. É um tempo devagar, um tempo lento, né? Obviamente, o carro não foi produzido pensando em velocidade final, né? A proposta de um carro é outra. Então, ele tem uma arrancada considerável, um torque muito forte, né? Mas, de velocidade final, ele é um carro um pouco mais devagar. Esse motor, ele tem 177 cavalos, né? É uma relação peso-potência baixa, vamos parar pra pensar em termos de cavalaria de potência, por conta do tamanho e peso do veículo, né? Porém, turbo diesel aqui, esse motor entrega muita força. Ele entrega um torque de 45,9 quilos, tá? Então, é um torque muito forte. Pode engatar qualquer coisa lá que o carro vai puxar, não vai sofrer. Pode colocar a parede que o carro vai subir. E outra coisa também, velocidade máxima do carro aqui, 180 km por hora. O que eu senti falta, já vou dizer pra vocês aqui, um braço, tá? De amortecimento aqui, aquele contográfico, sabe? Porque, gente, a tampa desse carro é pesado. Então, um braço pra auxiliar na subida e descida do capô, na minha opinião, ele seria muito bem-vindo. Vindo aqui pra parte de trás do carro, a primeira coisa aqui é o porta-malas. Não tem como a gente falar de um carro desse tamanho, não tem como dar uma olhada no porta-malas. Você tem aqui dentro 500 litros de espaço. Você tem ideia do porta-malas aqui, dá pra dar uma festa aqui dentro. Ó, cabe um leandro, dois leandros, três leandros. Entendeu? Então, acho que é tranquilo, muito espaçoso. Ai, não é à toa que a rota, às vezes, utiliza um carro desse tamanho aqui. Porta-malas é gigante. Aqui dentro, você tem aqui o triângulo, né, de sinalização do carro. Tem uns porta-objetos, né, mais conhecidos popularmente como o famoso porta-treco. Aqui nessa lateral. Aqui também tem um porta-objeto aqui na lateral. E aqui atrás tem uma tomada 12 volts, né? Então, se você for acampar, alguma coisa, precisa ligar no porta-malas, você tem essa opção, não fica dependendo só daquela tomadinha da frente. E aqui você tem o macaco na lateral do carro, né? Então, esse carro, você não abre esse tampão, né? Aqui embaixo, ele é a parte mecânica do veículo. E pra finalizar, pra abrir e fechar o porta-malas, é só um botão, um clique aqui, o porta-malas fecha. E agora vamos dar uma olhadinha ali na parte traseira do carro, e tudo com um simples toque. Era isso que faltou lá na frente, no tapão do carro que eu falei? E olha que maravilha. E é o símbolo. Vamos lá. Galera, vamos lá. A parte de trás do carro aqui, né? Eu acabei de regular o banco dianteiro, o banco do motorista. Pra minha estatura, tem 1,80m. E aqui, ó, tenho 5 dedos aqui e mais um espaço, tá? Tenho uma mão com folga no meu joelho. Super confortável pra viajar longas distâncias, tá? Super tranquilo. O banco aqui, acabamento em couro, em couro marrom, né? Próprio do modelo do carro. E tem alguns detalhes internamente. A saída de ar-condicionado, né? Aqui no teto, presente no teto. Tem a luz aqui de apoio, né? Na parte centralizada do carro. Aqui também você regula a velocidade, o fluxo do ar-condicionado e temperatura aqui na parte de trás. Tem dois PQP, né? Um desse lado aqui do lado esquerdo e outro do lado direito do carro, né? O acabamento aqui da porta, ele tem esse acabamento em couro, né? Aqui na porta é um plástico rígido, não é um soft touch. Isso daqui é uma das coisas meio padrão desse tipo de carro. Você não compra um carro com os melhores acabamentos, né? Então, você tem a melhor estrutura, a melhor mecânica, mas em acabamento, é um acabamento um pouco simples, vamos dizer, pro tipo de carro que a gente tá falando, tá? Então, é um plástico rígido, né? Aqui ele limita um aço escovado, bem bonito. E aqui na parte de trás, ainda aqui no banco, você tem aqui um porta-sacola, né? E um porta-revista no encosto aqui do banco do motorista. Centralizado, você tem também uma tomada 12 volts no carro, pra apoio, caso você precisar, você não fica dependendo só da dianteira. Então, esse carro, ele tem ali uma tomada 12 volts na dianteira, uma aqui na parte traseira do nosso centro e outra lá no porta-mala, que vocês acabaram de ver. Pessoal, aqui na parte do meio, ó, na parte central do carro, ele tem esse apoio de braço no banco traseiro, que eu tava até esquecendo de mostrar pra vocês. E ele conta também com esse porta-copo, né? Com essa regulagem de altura, você deixa aí seu milkshake aí. Outra coisa legal, parte de trás, todos os três, né, encostos, todos os três assentos, eles são compostos com apoio de cabeça. Isso é uma coisa bem interessante. E cinto, três pontas pra todos eles, e o do meio, vindo aqui da parte superior. Galera, vamos lá. Parte da frente aqui do motorista, tá? Primeira coisa, esse banco aqui, ó, é um banco elétrico, tá? Que você regula no simple stock, você tem a regulagem pra trás e pra frente, e a parte do encosto das costas, tá? Esse banco, diferente de alguns carros premium, não tem o preenchimento da lombar, né? Que alguns carros, às vezes, entregam essa questão de regulagem do banco, tá? Esse daqui todo automático. E aqui na parte de baixo, ele já faz, tem um carpete original do carro, e esse tapete aqui também, original da Toyota, né, bem grosso, né, material de primeira aí. Porque, né, às vezes, o pessoal anda no barro, trilha, lama, aí você precisa ter um tapete resistente, vamos dizer, né, bota, botina, sei lá, certo? O carro aqui, a dirigibilidade dele é um carro bem gostoso, ele te encaixa bem no banco, ele lembra um pouco aquele banco concha, por mais que não é a proposta do carro ser um carro esportivo, o banco preenche as suas laterais, então evita você ficar sambando um lado e pro outro, né? E aqui no volante, gente, a gente tem um acabamento aqui bem bonito aqui de madeira, né? Aqui o acabamento do volante aqui, parte de coro, uma costura muito bem realizada aqui, e a parte de acessos, vamos dizer aqui, da parte multimídia do carro, né, que tá aqui com o seu dedão, você consegue controlar. Aumenta e diminui aqui o volume de som, né, você consegue fazer o atendimento do Viva Voz, aqui você tem a regulagem de passar a música pra um lado, música pro outro, a faixa, né, musical ou estação de rádio. Aqui você tem o controle também, né, que o pessoal chama que é o Cruise Control, que é o controle de velocidade ali e do piloto automático, você consegue setar aqui na parte de baixo, aqui a parte de seta farol, e aqui também limpador de para-brilho. Um detalhe legal do carro, né, que eu achei, por conta de ser um carro, assim, bem bruto, bem SUV raiz, ele te entrega uma opção também de pedal shift, né, assim como um bolo violeta aqui no volante, e isso eu achei uma coisa bem interessante. Então, a pessoa às vezes que pega estrada, né, você tem essa opção de fazer a redução ali, aqui no seu próprio controle do motorista, evita você ficar cambiando, por mais que seja automático, às vezes colocar um modo esporte, coisa desse tipo. Gente, já falei lá atrás, vou lembrar novamente, aqui, ó, acabamento de, vamos dizer, um corino, né, um soft touch, é somente aqui nessa parte de cima do painel do carro, tá. Essa parte aqui é um pacote de plástico, né, um plástico rígido, e aqui também, porta é plástico. Vamos dar partida no carro junto com vocês, ó, pisando o freio, vamos lá. Para dar partida, botão, né, tranquilo. Painel do carro, um painel bonito, né, elegante, não tem nada, vamos dizer, tanto tecnológico, aquelas coisas muito digitais. Ele é composto por dois ponteiros, tanto na rotação do motor, quanto no velocímetro, né, aqui você tem aquele computador de bordo, que é onde você controla tudo aqui no menu do volante, né, e você consegue ir setando ali todas as configurações, calibragem, música e tudo mais. Aqui no console central, pessoal, aqui a gente tem aqui um relógio, né, isso daqui é uma coisa que lembra um pouquinho o nostálgico, tem aquele reloginho no painel central do veículo, onde você liga aqui o pisca-alerta, né. Então, assim, essa multimídia, ela não é uma multimídia tão tecnológica, né, uma multimídia um pouco mais simples, comparado com os carros aí que tem, né, ano 2024, 2023, mas entrega ali, vamos dizer, o básico muito bem feito. Aqui na parte de baixo, você tem a regulagem digital do ar-condicionado, né, e aqui você regula o fluxo do ar-condicionado. Pouquinho ar e bem forte. E aqui, pessoal, é o retrovisor, né, o central do carro, onde a gente consegue ter uma visão bem ampla, ele é bem comprido, certo? E também tem essa parte do console superior, que você tem aqui um porta-óculos, né, essa luz de apoio e também aqui onde você trava as portas do carro, certo? Quebra-sol, né, ele é composto por uma iluminação aqui, tem aquele espelhinho pra mulherada ali poder fazer sua maquiagem ou pra utilizar pra arrancar alguma coisa do dente depois do almoço. Tem o PQP aqui superior desse lado, né, o apoio aqui pra você subir no veículo e, basicamente, esse daqui é o carro. Aqui na parte de baixo, galera, o que nós temos aqui? Aqui é o controle de tração, né, então esse carro aqui tem a tração integral 4x4, aqui ele tá na tração 4x2, é esse H2, esse H4 e aqui você tem o L4. Esse L4 é a tração mais forte do veículo, tá? Então você sempre, eles pedem sempre preferência em mudar essa questão de tração com o carro parado, né? Então aqui andando na cidade, sempre recomendado você utilizar a tração tradicional 4x2 pra não forçar. Só utilizar mesmo a 4x4, né, se você tiver em ambientes ali que tem essa necessidade. E essa L4 é a reduzida, né, que eles falam, que é o low, que é a, vamos dizer, a mais fraca, que teoricamente, na realidade, ele é a tração mais forte, né, que ele distribui a potência do carro. Bom, vamos lá, aqui tem até um porta-copo, né, aproveitando aí pra vocês, o acabamento aqui em madeira que tava aberto, deixa eu deixar fechadinho. Aqui aí é um sistema aqui de auxílio em declives, tá? Esse botão aqui, gente, daqui trava o diferencial traseiro, então isso daqui quando você tiver num ambiente aí acidentado, que a parte, o roda traseira estiver girando em falso, então você aperta, isso daqui você aciona, ela trava a roda, então ela não fica girando em falso, certo? Que é o controle de tração, né, do veículo. Então você aperta, aí o carro fica bobo, né, como o pessoal diz assim, e esse daqui você tem o controle, o carro evita ficar tracionando muito de um lado, muito do outro, sai muito de traseira, enfim. Aí, preferência andar na cidade urbana, aí sempre um controle de tração ativado. Uma entrada USB e um auxiliar, e aqui mais uma tomada 12 volts, presente aqui no painel frontal do veículo. Como eu já disse, aqui tem o porta-copo, né, esse acabamento em madeira bem bonito. Aqui o câmbio do carro, câmbio automático, P, o R, o neutro, e aqui é o D, que você consegue usar no drive, ou, se você preferir, você tem a opção de colocar no Sport, né, e isso daqui a gente vai dar uma olhadinha lá na rua, quando a gente der uma voltinha com o carro, pra ver como é que ela se comporta, tá. Lembrando que esse câmbio do carro é um câmbio de seis marchas, tá. Aqui a gente tem duas modalidades de pilotagem, Eco Mode e o Power Mode, certo. Mas aqui a gente tem o freio de mão, né, lembrando que ele não é um botão, é um freio de mão tradicional de alavanca, certo. Aqui a gente tem o porta-treco, né, o auxílio aí de guardar algumas coisas do carro, com esse acabamento em couro aqui, bem bonito. E aqui na parte do passageiro, a gente tem o porta-luva, né, na parte superior, e um outro aqui também na parte inferior. Tem o manual original do carro, tudo certinho, que o pessoal tava fazendo a viagem lá. E ali, ó, tem um porta-copo também, pro passageiro, né, exclusivo, nesse cantinho do lado direito, que você consegue recolher aqui do lado. Rapaz, a bicha é grande, hein? Bruta, bruta, bruta. Fala, galera! Vamos dar uma voltinha no carro agora, e olha só quem conseguiu dar uma escapada aqui, o Rafa, proprietário da Car Hunters, quem tá cedendo esse carro pra gente. Rafa, muito obrigado aí, seja bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Imagina, eu que agradeço aí pela parceria. Ô, Rafa, uma coisa que eu falei com o pessoal, como é que foi esse trabalho que você tá fazendo aí, com esse carro em específico, que o pessoal tá fazendo uma expedição, né, que você comentou comigo? Isso! Você já fez isso alguma vez? Porque, cara, foge um pouquinho do seu... Total! Habituei ali, né, do seu business. Foge total! Conta pra galera, como é que é isso daí? Esses clientes aqui, os donos desse carro, eles não são do Brasil, eles são brasileiros, mas moram em Moçambique, na África, e eles procuraram a nossa empresa pra poder receber esse auxílio, né, na compra de um carro, não era especificamente uma SW4 que eles estavam procurando, uma Hilux, eles precisavam de um carro grande pra poder vir em família, em quatro pessoas, quatro adultos, porque eles tinham um sonho de fazer uma expedição que saísse aqui do Brasil e passasse por toda a América do Sul, né, indo até Ushuaia, tudo, uma viagem de 30 dias. Então... Bem longo, hein? Bem longa, bem longa, 15 mil quilômetros a expedição completa. É, KM pra caramba. É, tanto que... Quando a gente... Um ponto depois que a gente comprou esse carro, a gente utilizou uma... um óleo específico na revisão, que é um óleo de uma marca alemã, que pra linha diesel, ele promete durar até 20 mil quilômetros, pra eles não terem que fazer uma parada no meio da viagem pra poder trocar o óleo. Ah, entendi. 10 mil quilômetros. Mas o processo, ele passou por uma anamnese inicial, pra poder entender qual que era o orçamento, quais eram as exigências, as características que eles precisavam que esse carro atendesse. E o orçamento deles era um pouquinho mais baixo do que eles, de fato, investiram, mas a gente viu que pela diferença de preço, a segurança de ter um carro não tão antigo numa expedição, que precisasse mais de uma manutenção leve do que uma manutenção pesada, faria sentido. E aí o engraçado foi que eles vieram pro Brasil, eles fizeram metade da expedição, porque, no caso, o marido da minha cliente, o trabalho dele inviabilizou pela questão de férias, que ele ficasse 30 dias no Brasil, eles tiveram que voltar pra África, e eles voltam agora em junho pra poder concluir os 15 dias da parte que eles não fizeram da expedição. Ah, não tava programado essa meia viagem, depois a continuação. A viagem ia ser uma pancada só. Entendi. O carro ficou aqui, a gente tá aguardando, a gente cuidou de todo o processo de busca, inspeção, revisão, preparo pra quando eles chegassem aqui no Brasil, o carro estivesse pronto pra eles pegarem viagem. Então, eles chegaram no aeroporto de Guarulhos, pegaram o carro, fizeram a expedição, devolveram, foram embora, e a mesma coisa vai se repetir na metade do ano. Prático, hein, cara? Prático. Você desenrolou tudo ali pra eles, pra poder fazer parte da documentação, aquisição do carro, compra. Tudo, recolher imposto, ajudar na emissão das guias que são necessárias pra fazer uma viagem dessa pela questão de alfândega, tudo. E tira uma dúvida, onde é que você encontrou esse carro aqui? Foi São Paulo mesmo cidade? Não? Esse foi São Paulo capital. Capital. Raridade. Raridade, porque normalmente esses carros a gente encontra com mais facilidade fora da capital, pelo tamanho, pelas dimensões, tudo. Não é um carro, talvez, que seja tão prático pra uma vaga apertada de um apartamento paulista, ou pra se locomover num trânsito apertado, enfim. É, esse daqui, vou falar a verdade pra vocês, colocar um apartamento lá, não cabe na vaga, acho que não. É isso. Porque ele é grande, cara. É isso. Pelo amor de Deus. Mas esse, coincidentemente, estava em São Paulo capital. Maravilha. Show de bola. E vai ficar disponível pra venda depois que eles voltarem da viagem. Ah, vai ficar disponível pra venda. Vai ficar disponível. Entendi. Ainda não está à venda. Ainda não. Então, galera, segue lá, Car Hunters aí, que tá aparecendo na tela pra vocês. Car Hunters Brasil, que é o Instagram do Rafa aqui, que, em breve, a gente não sabe quando exatamente, esse carro, meio do ano, meio do ano vai estar à venda. Já deu, já deu o toque. Se você estiver procurando um carro aí, esse daqui vai estar à venda em meados aí de junho, julho, meio do ano. Beleza? Gente, tô dando uma andada com o carro aqui e, ó, eu tô tentando desviar de buraco, mas aqui, não sei o que aconteceu, essa região de São Paulo, parece que tem alguma irregularidade, estranho, né? Eu tô achando alguma coisa estranha. O carro, gente, ele não sente, assim, suspensão, ele passa, parece que passou, sei lá, vai, numa baguete de macarrão. Entendeu? É muito sutil. Só que, em contrapartida, o carro chacoalhou um pouco, Rafa. O carro dá uma balançadinha, né? Por conta já da suspensão dele, ó, como ele dá uma balançada. Tem uma lombada bem, bem aguda ali, pequena, a gente passou tranquilo, mas, na cidade, com muito buraco, é um carro que você vai ficar dando uma chacoalhadinha. Ele não aceita, não é tão macio, né, esse impacto da suspensão. Tô falando coisa certa, não? É isso, é isso aí, na verdade, como esse carro, ele é feito por um uso de estresse, né, ele é um carro que ele é preparado para ser utilizado sob estresse, em terreno irregular, terreno off-road, toda a concepção da parte da suspensão precisa ser mais rígida, né, e mais até analógica, de certa forma, para poder ser mais durável, né, para poder ser uma suspensão que quebre menos, que dê menos trabalho, que exija menos revisões constantes, e é por isso que esse carro tem uma aceitação no Brasil inteiro. E mercado, esse carro aqui, maravilhoso. Fantástico, mercado fantástico, ainda que a linha diesel, no geral, perdeu um pouquinho de força nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos, por conta do valor do diesel, para muitas pessoas e principalmente empresas, fazendas, a conta ainda fecha, porque mesmo com o diesel, com um valor muito próximo, às vezes até mais caro do que a gasolina, a robustez do carro e o fato dele não ser um carro que peça manutenção corretiva, tão frequentemente, mas manutenção preventiva e de fácil reparo, porque é um ponto muito importante, às vezes o cara que tem esse carro, ele tem uma propriedade rural que a oficina mais perto dele é três horas. Pox, entendi. E aí ele precisa, geralmente, às vezes, ter até um mecânico interno ou ter ali alguma estrutura dentro do ambiente dele, que não é geralmente uma estrutura tão sofisticada e ele precisa saber dar reparo no carro dele, então isso também é um ponto interessante, é um carro fácil de arrumar, não é difícil achar um mecânico que saiba revisar. E difícil de quebrar. Difícil. Para estragar um carrinho desse, olha, o cara tem que se esforçar muito, hein? Tem que ser o famoso cupim de aço. Cupim de aço? Cupim de aço. Muito bacana, gente. O carro aqui, eu estou andando, meu, super confortável, aqui no motorista, que eu adiantei para vocês ali a questão do encosto do banco aqui, muito gostoso. Ele tem esse aspecto, vamos dizer, molão, que vai dando aquela leve chacoalhinha, eu estou falando de dar uma balançada, mas não é que você fica batendo lata também para um lado ou para o outro. É que, obviamente, onde eu estou aqui, as ruas não ajudam em nada. aí, gente, tem mais outra questão da altura do banco. Você tem o apoio da coxa também, olha só, eu não reparei isso daqui. Você consegue regular, deixar ele da forma mais adata. Inclinar o banco, fazer uma, levantar um pouquinho a coxa, abaixar. Exato. Então tem essas opções aí. Ó, gente, isso daqui eu não tinha reparado, vou ser bem sincero para vocês. Ainda bem que você conseguiu dar uma escapada para vir aqui, senão ia passar batido. que de carro, gente, esse cara aqui, ó, entende tudo. Mais ou menos, mais ou menos. A gente troca a figurinha. Eu, pô, eu peço uma ajuda para ele, o Rafa sabe tudo. Ele falou, Rafa, e esse carro aqui? Ele falou, Lê, corre desse daí que é B.O. E esse outro? Esse é bom. Foi o cara que me auxiliou aí na consultoria para comprar o carro que a gente tem hoje. Eu, a Fabi, o carro da família, esse cara que participou 100% do processo. Um prazer gigantesco. Maravilha. Gente, a Hilux aqui, ela tem dois tipos de estilos de pilotagem, tem o modo eco, né, que é o mais civil ali para a cidade, e o power mode que seria o esporte, tradicional esporte, que deixa a rotação do motor um pouco mais elevada, e tem uma que entrega um pouquinho mais de potência ali no do motor. Eu gostei que esse carro, cara, ele tem a opção do pedal shift aqui. É um carro SUV raiz, vamos dizer, com essa opção mais esportiva. Ele vai pegar a estrada, igual você bem disse agora há pouco do rapaz esse que pega estrada de cidade e tudo mais. É um carro que te dá segurança numa estrada, faz outra passagem. Eu digo até mais, você sabe, uma outra segurança que pouca gente repara, por ela ser um carro pesado, você tá na estrada, você pega um, não sei se você já pegou um túnel de vento, você pega muito vento, um caminhão passa, o carro balança, isso daqui você sente que você tá num carro robusto, você tá num carro que ele não vai, não vai balançar, não vai... O carro que você vai andando parece que você tá fazendo assim, o caminhão do seu lado parece que vai jogar pra fora, sabe, então você vai no túnel de vento é um carro robusto. Dá uma pisada, olha, então na subida responde bem. Galera, vocês viram aí então o nosso rolezinho, né, que a gente deu aí na cidade com esse carro, né, e essa belezinha aqui maravilhosa. Pra ser sincero, andei mais ali enquanto eu tava com o carro dirigindo e tudo, não achei que pula tanto como dizem por aí, tá? Então, essa foi minha impressão com o carro, robusto demais, maravilhoso, beleza? Muito obrigado pra você que ficou até agora no canal, se inscreve, aproveita, dá uma curtida no vídeo aí que dá uma força demais aí pra gente poder continuar trazendo carros como eles. Muito obrigado e até mais. Valeu, tchau! Tchau!